Faça um barulho, Fabinho BW Orra, orra, fez o número ruim, de primeiro lugar, Rodrigo Nibirão, Nibirão Cadê a torcida do Rodrigo aí? E aí, seu barulho, pode deixar no barulho Orra, fez assim com o boné, ô, logo, hein? 90 segundos de scratch pra DJ, Fabinho BW Joga, cuzão, não tem pra voz me ser Toma mil no corre, pra catar os frangos Pra depenar e desossar no estilo de Django Não tem pra voz me ser Não tem pra voz me ser Eu se eu te pegar pela zero hora, maluco Aí, vou te botar meu pinto gordo e marrom 90 segundos de scratch pra DJ, Rodrigo Me tirando, né? Me tirando Ai, mano, esse maluco tá tirando, vamos pegar Deixe comigo, homem Eu vou dar um jeito nesse chifruto, hein? Tchau, tchau É isso Sem graça, hein? Aê Eu não queria falar, né? Você vê como ele chegou Aí foi no tempo, né? Desligou certinho 90 segundos de batida pra DJ Fabinho BW O bom menino Respeita os mais velhos O bom menino Não bate na irmãzinha Papai do céu Protege o bom menino Que obedece sempre e sempre A mamãezinha Tchau, tchau O bom menino O bom menino O bom menino Tchau, tchau A ação E aí Fala pro cê que aqui, ninguém tá de brincadeira Errou, futeu, não mostra meu, cê me entendeu, toma Oxi, para o oeste 90 segundos de batida pra DJ Rodrigo Fabinho BW Aí cê é o Dick Vigarista Assistente de racista Arrombado, hasta la vista Grown-ups In-between, churnin' babies Right about now, it's your boy You heard back again DJ Manny Grown-ups In-between, churnin' babies Game, love Game, love Game, love Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Rodrigo, parabéns Muito obrigado pela sua participação Gil Marques, já cola Gil Marques Chega Tchau 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 Tchau